Então vamos então, abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1, estamos ainda no capítulo 1, detalhadamente no capítulo 1, e nós vamos só ler dois versículos, versos 16 e 17 que estão na tela, versos 16 e 17, dá até para a gente ler junto, não é? Vamos ler junto? Vamos lá? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, graças a Deus, vamos orar? Senhor Deus meu Pai, estamos diante da Tua Palavra, apenas dois versículos, mas que são poderosos para transformar as nossas vidas, que o Teu Espírito venha sobre nós, e possa agora, abrir nossas mentes, corações, iluminar-nos, para que encontremos na Tua verdade, a salvação, a libertação, a santificação, a justificação, que só há em Ti, que o poder do Evangelho, possa atuar em nós nessa noite, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Qual é o título do nosso sermão? Pelo texto que nós lemos, é o que está na tela, O Evangelho é o poder de Deus para salvar, você pode ler comigo, repetir, vamos lá? O Evangelho é o poder de Deus para salvar, mais uma vez para você acordar, O Evangelho é o poder de Deus para salvar, se eu te perguntar assim, Meu irmão, o que é o Evangelho? Você vai dizer o que? Então de novo, o que é o Evangelho? Não dá mais para esquecer, o Evangelho é poder, e é poder de Deus para salvar, amém? Bem, nos versículos, nos versos anteriores ao que nós estamos estudando, mais precisamente do verso 8 ao 15, que nós estudamos na semana passada, Paulo ele diz ali algumas coisas importantes, que ele tinha um plano estratégico, para chegar a Espanha, contando com a ajuda da igreja romana, esse era o plano, a gente viu que, a gente sabe que esse plano não acontece do jeito, que Paulo planejou, mas ainda assim, naquilo que ele escreve, mesmo sendo um plano, que não aconteceu do jeito que ele queria, ele deixa transparecer algumas coisas positivas, como por exemplo, ele demonstra grande amor pelos romanos, e esse amor que ele revela, e nos ensina como servos de Deus também a praticar esse amor, esse amor que ele recebeu de Deus, e queria então, vivenciar com os romanos, ele demonstra de três maneiras, que a gente viu semana passada, demonstrando nas suas orações, por uma igreja que ele nem conhecia as pessoas, ele demonstra pela intenção de estar com eles, para ter comunhão, e ele demonstra pelo sentimento, de estar em dívida, porque recebeu algo de Deus e queria devolver, abençoando outras pessoas, então é assim que ele demonstra o seu amor, e nós aprendemos, que nós devemos também fazer isso, mas mesmo assim ele se disse pronto na carta, pronto para ir anunciar o evangelho, para bárbaros e gregos, gregos e bárbaros, e aí é interessante que agora nesse versículo que a gente leu, nesses dois versículos, ele explica, por que que ele se sente pronto, por que que agora é hora de ir para Roma, anunciar o evangelho, para gregos e para judeus, ele diz que, quando ele fala esses versículos, ele coloca, melhor dizendo, estes versículos, esses dois versículos, ele simplesmente lhe revela, o tema da sua carta inteira, o tema da carta são esses dois versículos, e não apenas o tema da carta, a mensagem, uma mensagem resumida, central, concisa do evangelho, a mensagem do cristianismo, está aí, então você não sabe nada do evangelho, esses dois versículos, você vai saber tudo do evangelho, então eu queria compartilhar com você, três pontos, para a gente aprender, o primeiro ponto, não me envergonhe, agora sim, pode colocar, não me envergonhe do evangelho no alto da sua tela, você pode ver aí, verso 16, não me envergonhe do evangelho, Paulo, ele afirma, logo no começo desse trecho aí, dizendo que depois que ele se sentia devedor, e queria pregar o evangelho, ele diz, por que que ele quer pregar o evangelho? porque ele não se envergonha do evangelho, isso significa que ele não se intimidava, por crer em Jesus, como o filho de Deus, o Messias de Israel, e isso era importante, porque ele como judeu, ele como fariseu, Paulo, ele poderia se sentir envergonhado, de estar numa situação de, de agora crer no evangelho, ele foi um perseguidor do cristianismo, ele participou de prisões, açoites e até morte, de cristãos, no caso específico do primeiro mártir, que a gente conhece, do cristianismo, que é o Estêvão, o diácono Estêvão, Paulo então, ele poderia dizer assim, eu era o cara que defendia o judaísmo, e dizia que isso tudo era uma mentira, e agora eu sou defensor, pregador, então ele está dizendo o seguinte, mesmo, mesmo tendo a pressão da sociedade, pressão da sociedade religiosa, que ele fez parte, pressão do povo dele, contrário, eu não me envergonho do evangelho, é isso que ele está dizendo, não é qualquer coisa, essa declaração dele, de que ele não se envergonhava do evangelho, ela ganha um sentido muito maior, quando você lembra, quem é que está dizendo? Um cara que se diz, e foi o pior dos perseguidores, dos cristãos, é esse cara que está falando isso, não me envergonho do evangelho, e o evangelho então, era motivo para os judeus, de vergonha, motivo, para toda Jael de vergonha, porque imagina, o filho de Deus, seria um carpinteiro, pendurado numa cruz, é vergonha total isso, para o judeu, está certo? E aquilo seria então um escândalo, mas Paulo se torna então, seguidor de Jesus, um pregador do evangelho, ele não se sentia mais envergonhado, mas sim agradecido, privilegiado, por ter sido liberto da mentira, por ter sido liberto do pecado, por ter recebido o evangelho, talvez você tenha vivido, numa mentira por muito tempo, e se você parar para pensar, se o evangelho te alcançou, você foi liberto da mentira, Paulo foi, talvez você ainda esteja vivendo, numa mentira, mas creia que o poder do evangelho, hoje, liberta você, amém? Agora tenta imaginar, a situação de Paulo, vamos imaginar essa situação, Paulo chegando a Roma, dizendo que Deus havia salvado o mundo, por meio de um carpinteiro, imagina a situação, que foi, que nasceu numa cidade pequena, esquecida de Belém, contexto romano, os romanos eram os imperadores ali, os governadores de tudo, do mundo todo, não apenas de Israel não, de tudo, do mundo todo, aí, imagina, Paulo pregando sobre Deus, que havia salvado o mundo, através de um carpinteiro, que nasceu numa cidadezinha, lá daquela, daquela região lá de Israel, que já era um país mais ou menos, lá de Belém, e ainda assim, ele foi, ele arrumou alguns seguidores, igual você tem alguns, míseros seguidores no seu Instagram, ele, ele arrumou alguns seguidores, e os seguidores eram um bando de pescadores, imagina Paulo contando isso, para os romanos, os romanos eram top, eles eram os maiores, os maiorais, e aí, ainda assim, ele foi traído por um seguidor, e negado por outro, olha como é, que história é essa, condenado por seu próprio povo, e entregue por um procurador romano, que você sabe o nome, Pôncio Pilatos, e ele foi entregue, a morte mais vergonhosa, do império romano, que é a morte de cruz, é a morte para os piores criminosos, do contexto ali romano, e é por isso que ele diz, então, poxa, ele estava indo pregar, em meio a judeus, e aos romanos, em geral, era só motivo de vergonha, o que ele ia fazer, era só derrota, mas ele, disse assim, eu não me envergonho, do evangelho, o que é que você aprende? que a vergonha que você pode achar passar, por causa do evangelho, ela nem se compara ao que Paulo já passou, e se você continua negando, e fingindo que é a favor, e tal, mas na hora do vamos ver, não demonstra, a quem você serve, significa que você está se envergonhando do evangelho, e assim envergonhando o nome de Jesus, que Deus te dê força, que Deus me dê força, para ser como Paulo, quando tivermos os maiores motivos, para nos envergonharmos, motivos humanos, carnais, que a gente não se envergonhe, que a gente lembre, dos motivos que são maiores do que o que é humano, os sobrenaturais, os espirituais, de que realmente Deus, salvou pecadores, com essa história, de um carpinteiro, com pescadores, seguindo ele, segundo ponto que eu queria mostrar para você, é o poder de Deus para a salvação, então se eu não me envergonho, Paulo fala né, ele fala também que o evangelho, não me envergonho do evangelho, o evangelho é o que? O poder de Deus para a salvação, que é o título do nosso sermão de hoje, e Paulo ele vai explicar o porquê, né, de não se envergonhar do evangelho, ele vai explicar aqui nesse verso, ainda no verso 16, porque ele diz assim, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, e ele explica, primeiro do judeu, depois do grego, então você repara, que poderia parecer fraqueza para o romano, poderia parecer escândalo para o judeu, mas na verdade, para o grego, por exemplo, poderia ser falta de conhecimento e cultura, para o grego, mas longe disso tudo, talvez os romanos poderiam pensar, até que era uma manifestação, realmente de fraqueza, mas é o poder de Deus, se manifestando de forma clara, é isso que Paulo vai deixar, bem visível aqui para todos nós, ele vai explicar, e eu posso destacar alguns pontos aqui, que a gente pode inferir, que a gente pode raciocinar em cima desse texto, que nos mostram claramente, porquê que Paulo defende, que isso é motivo de orgulho, de alegria, e não precisa se envergonhar, e de fato porque é poder, primeiro ele fala, vamos lá, o primeiro pontinho é a letra A, o primeiro problema que a gente vê, e é por isso que o evangelho é poder, é porque a humanidade está perdida, mais a frente, a gente vai estudar isso com mais detalhes, na própria carta de Paulo aos Romanos, nos versos 18, 19, 20, 21, ele vai falar, vai até o capítulo 3, falando de todo mundo que está perdido, na história do ser humano, mas, aqui, a gente já pode raciocinar da seguinte forma, se Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus, para a salvação, presta atenção nisso, se alguém precisa de salvação, significa que alguém está o quê? Perdido, não é verdade? E ele não diz, só um está perdido, é todo aquele que crê, então, há uma compreensão de que, todo mundo precisa crer, porque está perdido, então, ele está deixando claro isso, se a galera toda, o ser humano, estivesse salvo, não precisaria de salvação, ele não precisaria estar falando do evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação, bem, e, é interessante que, todos estão perdidos mesmo, sem exceção, tanto gregos, quanto bárbaros, a gente vê nos versos anteriores, além deles, Paulo fala de judeus, também, que eles estão perdidos, e no capítulo 2, 3, a gente vai detalhar isso, ele diz que, até os judeus, que receberam então, a revelação, veja, que se você parar para pensar, quem são os judeus? Não era o povo de Deus? Eles não tinham recebido, a revelação de Deus? Eles não tinham recebido, o Velho Testamento, ele ousa dizer, que os judeus, estão perdidos também, então, a gente tem que ter, muita atenção a isso, porque a gente pode achar assim, eu sou membro fundador, da Píblia de Campo Grande, tenho 120 anos, eu nasci aqui, já nasci crente, meu irmão, quem era mais crente, que o judeu? Não tinha, os judeus que receberam, a primeira revelação de Deus, e Paulo vai lá e fala assim, eles estão perdidos, quem dirá você? Membro fundador da igreja, a fundador da igreja, seja como você for, não importa, não adianta você bater no peito, e dizer, que porque você tem uma tradição, uma história, eu fui criado no Evangelho, sei lá o que, eu sou crente, minha mãe é crente, meu pai é crente, então eu sou crente, não, 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 até os judeus, estavam perdidos, Paulo está dizendo aqui, e é por isso, que no capítulo 3, ele chega aquela conclusão famosa, no verso 23, ele diz assim, porque todos pecaram, e estão destituídos, da glória de Deus, isso deixa claro, que a condenação, a perdição, do ser humano, ela se estende, a toda a raça humana, independente do país, da nacionalidade, independente, se ele é homem, ou mulher, independente, da aparência dele, ou da idade dele, toda a raça humana, está perdida, e é por isso, inclusive, que ela é contrária, ao evangelho, é por isso, que quando ela se, entra em contato, com o evangelho, ela tem preguiça, não tem vontade, não quer ouvir, quer dormir, quer descer, quer sair do culto, é tudo a carnalidade, atuando, e se ele não tem, o espírito de Deus, para governá-lo, ele está realmente, sucumbindo, a condenação, todos pecaram, bem, e é interessante, que as religiões, elas dizem que, eventualmente, elas vão dizer assim, o homem é bom, né, a salvação, está dentro dele, né, às vezes, alguém diz assim, às vezes, você vê, tem filme, seriado, alguma coisa, diz assim, ouça o seu coração, já ouviu alguém falar isso? Ouça, lá no fundo do seu coração, bonito, né, olhe para dentro de você, se você está se sentindo bem, então, que mal tem, ainda faz um versinho, né, na verdade, busque a sua felicidade, porque, quem vai ser contra a sua felicidade? Depende, a sua felicidade é o quê? Matar bebês no ventre? Aborto? Que a gente vai conversar em breve, na IBD? Porque meu corpo, minhas regras, essa é a sua felicidade? Porque eu sou livre? Aí você mata, criança no ventre? Por exemplo? Então, a gente precisa entender, começa assim, aí o mundo aí fora, as religiões, elas ficam falando coisas bonitas, tem desenho animado por aí, que eu tenho que ficar de olho, e minha esposa também, quando passa lá perto dos meus filhos, você pode ser o que você quiser, não fala assim, bonitinho o negócio, você pode ser o que você quiser, pode mesmo? Será que pode? Com certeza, se você não é de Deus, pode, você pode ser o que você quiser, e vai para o inferno, sendo o que você quiser, entendeu? Não é verdade? A gente tem que ficar atento, então é interessante, que essa é a religião, dos nossos dias, a religião dos nossos dias, não consegue ouvir, dizer assim, o ser humano é pecador, todo ser humano é pecador, ah, eu não gosto daquele pastor, porque ele só fala de pecado, meu irmão, provavelmente é porque você está em pecado, ah, eu não gosto daquele pastor, porque eu procuro aquele outro lá, que quando prega, fala que Deus vai me dar vitória, aleluia, vai me dar vitória, que vitória, sobre o pecado, melhor que seja, entendeu? Aí é interessante, que então, a gente, para onde a gente vai, a gente procura algo, que adoce os nossos ouvidos, que acalenteie o nosso coração, e o cristianismo, ao contrário disso, ele não começa com a boa notícia, quando perguntarem para você, o que é o evangelho, você não fale, que é uma boa notícia, está incompleto e errado, apesar de evangelho, significar boas novas, não é bem isso, o evangelho segundo, que a gente está lendo aqui, é o que? Acabamos de ver, o poder de Deus, para a salvação, isso é o evangelho, claro que a palavra evangelho, significa boas novas, mas o evangelho de Jesus Cristo, não é só boa notícia, o evangelho de Jesus Cristo, é te contar primeiro, uma má notícia, porque tu acha, que tu está indo para o céu, é te contar uma má notícia, assim, todos pecaram, não há um que busque a Deus, todos se extraviaram, Paulo vai falar isso, todos deram errado, mas, aí vem a boa notícia, é o contraste, entre a má notícia, e a boa notícia, é o abismo, de distância, entre a má notícia, e a boa notícia, é a infinitude, percebe o que eu estou falando, há uma distância infinita, inalcançável, entre o perdido, entre a perdição, e a salvação, não tem como alcançar, e toda a raça humana, ela está no lado dos perdidos, e não tem como ir para o outro lado, o lado da salvação, não tem, você pode construir a ponte que você quiser, você pode fazer uma nave espacial, você pode se tornar, agora eu estou vendo muito negócio de guerra, nas estrelas, jornada nas estrelas, pode acontecer, que você virou um fenômeno do espaço, viajar, da velocidade da luz, não interessa meu amigo, você não vai, com essa viagem louca, chegar na salvação, não tem como, é infinito, é infinito, quem entende um pouco de matemática, sabe o que significa, infinito, é infinito, e não é os menores infinitos, para quem entende o que eu estou falando, são os infinitos maiores, que seja, é infinito, inalcançável, e somente um, poderia fazer isso, eu sou o próprio Deus, que é infinito, inalcançável, imparável, inesgotável, irresistível, tem uma lá, como é que é, inevitável, esse é do Thanos, o Thanos que fala, eu sou inevitável, não é não, Deus é inevitável, Deus é inevitável, então veja, olha só, então é preciso entender, a má notícia, conhecer a boa notícia, e perceber o contraste, e aí você enxerga o poder, que há, para a salvação, de todo aquele que crê, você entendeu, porquê que o evangelho é poder, há uma distância, porque só uma manifestação, desse tamanho, de poder, e não é o estalo, do Thanos, beleza, outro ponto, Deus salva pecadores, pelo evangelho, Deus o quê? Salva pecadores, pelo evangelho, então, é poder de Deus, porque a humanidade toda, está perdida, há uma má notícia, e é preciso então, contar, para todo mundo, olha, tu está lascado, não adianta, eu não gosto, porque sempre lhe venho, eu fico aterrorizado, com medo da morte do inferno, meu amigo, que bom, pelo menos você tem medo, porque tem gente, que não está nem aí, está dormindo, e está ainda assim, dormindo para o inferno, entendeu, pelo menos, tu vai tremendo de medo, já vai com mais respeito, para o inferno, entendeu, pelo menos, tu está respeitando, de repente, o seu sofrimento, vai ser um pouquinho menor, mas ainda vai ser uma, coisa terrível, mas o fato é, que agora então, no segundo ponto, Deus salva pecadores, se a humanidade está perdida, ele vai e salva, essa é a boa notícia, salva pecadores, o evangelho, é a boa notícia, de que Deus, então, em seu grande amor, pela humanidade perdida, enviou Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, como nosso representante, pegou aí, ah pastor, estou cansado de saber, só falta se converter, eu sei, está cansado de saber, falta se converter, o que significa isso? Deus, vamos de novo, no seu grande amor, envia o seu filho, amor por quem? pela humanidade, por todos que estão perdidos, por todos que estão, hoje afastados de Deus, extraviados, dando errado, ele então, envia o seu filho, Jesus Cristo, para morrer, na cruz, aí tu fala assim, por que cruz? ah, porque Deus quis, a questão não é nem a cruz, a questão é o que, estava por trás da cruz, a cruz, você sabia que tinha, dois ladrões na cruz, junto com Jesus? se a cruz, fosse a coisa mais importante, a gente ia ter, três Jesuses, três Cristos, para adorar agora, tem? a gente adora, três Cristos? não, você tinha ali, um, que era Jesus Cristo, filho de Deus, era homem, e Deus, e ele nunca pecou, e já estava ali, sendo inocente, os outros dois, e um deles reconhece isso, diz, a palavra, que os outros dois ali, eram bandidos, da pior espécie, ladrões, assassinos, da pior espécie, entenda-se, o pior ladrão, estuprador que for, é esses caras, que estavam ali, do lado de Jesus, também estavam na cruz, o fato de pessoas, passarem por cruz, a pena de morte, de Roma, era cruz, para todo mundo, que era condenado a morte, então, a parte especial, não era cruz, a parte especial, era Jesus, que não tinha pecado, e foi condenado, a pior morte, da sua época, e mais, ele não apenas, suportou a morte, física, humana, mas ele suportou, a ira, de Deus, que estava destinada, para mim, e para você, Deus está virado, contra você, e contra mim, e contra todos os seres humanos, e ele ali, despejou, a eternidade, de inferno, preparada, para todo aquele, que crê, imagina a eternidade, de inferno, que você ia passar, foi despejada, naquelas horas, entenda, de forma, miraculosa isso, mas assim, em doze horas, de sofrimento, foram despejados, em Jesus, uma eternidade, de inferno, que era para você, e para todo aquele, que vai crer, e que creu, naquele tempo, e que vai continuar, crendo, os que vierem, depois da gente, ele, recebeu, a punição, de todos, não só, de um, a Bíblia diz, que ele se fez, pecado, a Bíblia diz, lá em Isaías, que a Deus, Deus se agradou, de moê-lo, e fazê-lo, enfermar, diz a, a tradução, mais antiga, no sentido, não de que Deus, era masoquista, mas de que Deus, sabia que, é, fazendo, abandonando o seu filho, e fazendo sofrer, o inferno, que era preparado, para mim, e para você, você e eu, não íamos mais, precisar passar por isso, por isso, isso agradou, a Deus, então, o Evangelho, não é, contar, a história, dos jogos mortais, de como uma pessoa, morreu de forma, tão sofrida, numa cruz, apenas, não que não tenha sido, mas é contar, como, um inocente homem, que também era Deus, suportou, aquilo que nenhum homem, poderia suportar, e isso prova, de que ele não era só homem, ele também era Deus, então, Jesus Cristo, suporta, o inferno que era seu, que era meu, na cruz do Calvário, e ele, não é, destruído, e ele não é, eliminado, da sua existência, porque ele era Deus, e no terceiro dia, ele ressuscita, dos mortos, e depois diz para mim, para você, vocês são meus discípulos, agora vão, façam tudo o que eu fiz, vocês vão fazer até melhor, e maior, do que eu fiz, porque agora é para espalhar, não apenas em Jerusalém, mas Judéia, Samaria, e com a filha da terra, foi dado o start, caminhada para a eternidade, não é, esse é o tema, lá dos adolescentes, então queridos, isso é o Evangelho, e se você falar para mim, que essa é uma historinha, mais ou menos, meu amigo, mais ou menos, é você, que não está conseguindo nem entender, e talvez eu, que estou explicando mal, então vou tentar, depois te contar melhor, isso é poder, Deus, então porquê que é poder? Porque a humanidade está perdida, e porque Deus salva pecadores, quando Jesus disse na cruz, e citando o Salmo, lá dizendo, Deus meu, Deus meu, porquê me desamparaste, é a primeira vez, que é registrado na Bíblia, que ele, menciona a Deus, não como pai, mas como Deus, mostrando o seu distanciamento de Deus, e sim, ele foi abandonado, ele foi deixado, tem uma canção, que a gente canta, no Coral Teus, uma versão nossa, que diz assim, que Deus criou um monte, a música vai falando da criação, de um monte de coisa, Deus criou as estrelas, e tudo obedece a voz de Deus, a palavra de Deus, aí tem uma hora, que diz assim, criaste um monte, que nele, no monte, a luz, que é Jesus, foi deixada para morrer, de fato Jesus foi deixado, abandonado, para que você não fosse, abandonado, para que você não fosse, deixado, você pode dar glória a Deus? E quando então Paulo usa salvação, a palavra salvação, todo mundo pensa que, ah, ele me livrou, do inferno, também, não era só isso, não é só do inferno, lá no último dia, quando você morrer não, ele te livrou, e te salvou, de várias coisas, ele te salvou, da culpa, do pecado, você era culpado, era para você pagar, mas, Jesus pagou, para que você não fosse, mais culpado, coloca você, em uma posição agora, de paz, você não é mais inimigo de Deus, você está de bem com Deus, está em paz, não mais em guerra, ele também te salvou, do poder, do pecado, nesse mundo, o pecado, não mais governa, a sua vida, se você ainda, está cedendo, para o pecado, tem duas coisas, acontecendo aí, ou tu não está lutando, com as armas certas, ou tu, realmente não tem, o domínio do pecado, e o pecado, é que te domina, então, você precisa de salvação, e o terceiro aspecto, ele nos salva, da presença, do pecado, um dia, Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai finalizar, a obra, que é hoje, vista pela fé, mas um dia, ela será vista, totalmente plena, e materializada, e quando ele voltar, o seu corpo, o meu corpo, será, transformado, num corpo glorificado, teremos novos céus, e uma nova terra, viveremos uma nova realidade, uma realidade, em que a presença, do pecado, não mais está aqui, ele nos dá, uma salvação, completa, em todas as áreas, a salvação, é plena e completa, e somente, dessa maneira, que Deus salva pecadores, você pode tentar, ir para uma religião, aí por aí, você pode fazer, caridade por aí, você pode fazer, várias coisas, meditação, acender incenso, vela, faz o que quiser ir, vai, dá ruim, só tem um jeito, Jesus Cristo, pelo Evangelho, o poder, para a salvação, de todo aquele que crê, o Evangelho, ele é poder, também letra C, porque ele nos dá, libertação, do poder do pecado, muitos, veja, libertação, do poder do pecado, vamos entender isso, muitos estão atrás, do que a gente chama, de religião, de poder, o pessoal gosta do poder, esse é o crente, é o cara do poder, aleluia, o pessoal gosta do poder, mas não entende, que o Evangelho, é que é o poder, o cara quer poder, na bola de fogo, o cara quer poder, na língua estranha, o cara quer poder, nos milagres, que ele ganha lá, sei lá de quem, que ele está ganhando, ele quer, casa própria, carro novo, passar no concurso, ele quer, passar lá no vestibular, no Enem, sei lá o que, que a pessoa quer, quer um monte de coisa, e não vou dizer, que isso não está errado não, porque a gente deve buscar, as coisas, positivas dessa vida, mas isso não pode ser o alvo, da nossa vida, e a verdade é interessante, porque o Evangelho, é que é, uma religião de poder, de verdade, a mais manifestação, entenda o que eu estou falando, mais manifestação, de poder, quando Deus, salva o pecador, como eu falei lá, do abismo, de distância, infinitas distâncias, entre a perdição, e a salvação, a mais manifestação, de poder, quando Deus, transforma o pecador, inimigo de Deus, em seu amigo, em seu filho, adotado em Cristo Jesus, do que, qualquer outra, manifestação de poder, que você possa imaginar, eu vi, o galho acender no monte, caramba, o poder, eu vi, uma bola de fogo, eu vi, sei lá o que, eu vi, o pai de santo, levitar, e levita mesmo, eu vi, um monte de coisa, eu vi, até os mágicos aí, que fazem ilusionismo, aquilo ali, é poder também, sei lá o que, que tu viu, deve ter sido poder, mas, eu quero deixar claro, pela escritura, é que, há mais manifestação, e não há manifestação, de poder maior, do que, a transformação, do pecador, em amigo de Deus, em servo de Deus, redimido, porque, a distância, era infinita, era inalcançável, vamos pensar, em algo maior ainda, algo que pareça ser maior, morto, morto, ressuscitar, para Deus, morto, ressuscitar, é assim, Jesus chegou para Lázaro, e falou, Lázaro, vem para fora, quatro dias morto, já estava cheirando mal, o que mais você vê na Bíblia, é morto, ressuscitando, quando Jesus, morreu, o que aconteceu, quando ele morreu, em tuas mãos, entrega o meu espírito, a Bíblia diz, que então, ele expiou, expiou, expirou, melhor dizendo, expirou, ou seja, ele morreu, terremoto, eclipse, manifestação da natureza, e no cemitério lá, os mortos levantaram, e não apenas levantaram, saíram proclamando o Evangelho, pregando o Evangelho, vocês lembram disso? O Walking Dead, que aconteceu no dia da morte de Jesus, está lá, pregaram o Evangelho, o que aconteceu com esses mortos? Voltaram para casa, foram lá encontrar seus parentes, sei lá o que eles foram fazer, e depois o que aconteceu com eles? Morreram de novo, porque se você parar para pensar, todos esses mortos, que você vê na Bíblia, que ressuscitaram, eles ressuscitaram, para viver uma vida terrena, e a vida terrena, pressupõe que um dia, vai morrer, todos morreram de novo, Lázaro morreu de novo, o filho da viúva lá, daquela história lá de Elias, viúva lá de Sarepta, né? Ela também, ele também, ressuscitou e morreu, Thalita Cume, a menina que estava já quase que morta, se não estava morta, ressuscitou, mas um dia morreu, se não, ela estava aqui ainda, contando a história para a gente, todo mundo morreu, então, não precisa muito poder, para ressuscitar morto não, é preciso muito poder, para suportar, a ira de Deus, e voltar para contar a história, e salvar pecadores, aí tem poder, e a partir de quem ressuscita, através de Jesus Cristo, ressuscita para nunca mais morrer, para nunca mais morrer, isso é poder, amém? por isso que a Bíblia fala, que há mais festa no céu, quanto um pecador se arrepende, do que qualquer outra coisa, porque houve manifestação, de poder, como nunca, ou como nada, pode ser comparado, a salvação do pecador, ser cristão, querido, inclusive, muita gente pode achar assim, ah, eu nasci, então, num lar evangélico, mas, eventualmente, você pode não ter experimentado, o poder de Deus, da salvação, aqueles que as vezes, nem lembram, do dia da salvação, mas, mesmo que não lembre, o poder de Deus, é perceptível, na vida dessa pessoa, não existe uma regra, você segue até regras, o evangelho, tem algumas regras, para a gente não se bater, não se matar aqui, mas, o evangelho é poder, ele não é pautado, nas regras, nas normas, ele é pautado, no poder de Deus, para a salvação, a todo aquele que crê, se você, acha que é cristão, porque teu nome está lá, no sistema da nossa igreja, meu amigo, nosso sistema, até precisa de atualização, tem nome duplicado, tem nome digitado, errado, a gente tem que corrigir lá, inclusive, não confia nisso não, isso é coisa do homem, isso falha, você tem que confiar, de fato, é no poder do evangelho, o evangelho, é o poder de Deus, para salvá-lo, do domínio, da culpa, da presença, do pecado, não há salvação, sem esse poder, amém? e porque Deus também alcança todo o que crê, é poder, porque todo aquele que crê, imagina a pessoa mais nada a ver do mundo, imagina aí, na tua vida aí, se essa pessoa crê, tem poder para salvar ela, amém? por isso que nós devemos pregar o evangelho, porque é poder para qualquer pessoa que crê, e quem convence, as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, se dependesse de você convencer, estava lascado, meu Deus, eu convencer, está doido, mas como é o Espírito Santo, pode ter certeza, que vai ter gente crendo, e vai ter manifestação de poder, vai ter salvação, continue pregando o evangelho, veja, então é poder, porque alcança todo aquele que crê, e é interessante que ele fala, primeiro, aos judeus, por que ele fala primeiro aos judeus? parece até um pouco óbvio, se você parar para prestar mais atenção, se você prestar mais atenção, fica fácil, primeiro aos judeus, porque foram eles que receberam o evangelho primeiro, ou pelo menos, os ensaios do evangelho, as primeiras revelações, do que para nós hoje é pleno, no evangelho, foram os judeus que receberam, por exemplo, Gênesis 3,15, que diz que o descendente, da mulher, esmagaria o descendente, da serpente, esmagaria a cabeça, do descendente, da serpente, isso já é um primeiro ensaio, do evangelho, os judeus receberam, várias informações, e revelações, receberam o velho testamento, que falava, não apenas de obediência a lei, nunca prometeu obediência, para a salvação, mas, sempre mostrou, por exemplo, Abraão, lá em Gênesis, que creu, e isso foi imputado nele, como justiça, o evangelho sempre esteve, no velho testamento, e os judeus, não identificaram, por isso, o evangelho em Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, revelado plenamente, em Jesus Cristo, é poder, também, para a salvação, daqueles, que Paulo ousou dizer, que também estavam perdidos, os judeus, e crê aqui, querido, não é só acreditar, talvez você fale assim, eu acredito, que Jesus veio ao mundo, eu até acredito, que ele ressuscitou, eu acredito, a gente até canta uma música, acredito em Jesus Cristo, a gente não canta? Mas não é só acreditar, que aquela história aconteceu, sabe por quê? Porque até o diabo acredita, que aconteceu, não só acredita, ele estava lá para ver, acreditar que aconteceu, não é a fé certa, não é a fé, que desperta, a manifestação do poder de Deus, ou não é uma fé, despertada, pela manifestação do poder de Deus, acreditar, você tem gente aí fora, que acredita, vai ali fora, ali hoje, a chuva atrapalhou, mas semana passada, entregamos folheto, falamos algumas coisas, aí tinha hora que eu falava, Jesus Cristo é a salvação, ele, eu sei, passava, eu sei, ele sabe, ele acredita, mas isso não transforma a vida dele, não tem manifestação de poder, essa fé não salva, não é essa fé, que você precisa aplicar, ah, eu acredito, eu sei, eu concordo, você não foi chamado para concordar, você não tem nem moral para discordar, nem concordar, de algo tão poderoso como de Deus, como a obra de Deus, você não é juiz, não tem nem poder para ser juiz disso, o que você foi chamado, é para realmente crer, de forma plena, o que significa crer, porque é só crer, não, não é só crer, não é qualquer fé, não é uma aceitação intelectual, ah, eu concordo, acho que é isso, não, não é isso, é receber a verdade de Deus, tomar posse dela, você é meu, para mim, e se render a Jesus, fala assim, eu sou pecador, caramba, a má notícia, me tomou conta agora, eu sou pecador, e eu estou desesperado, como Isaías ficou, Isaías já era crente, vamos dizer assim, Isaías quando viu o trono de Deus, Isaías 6, ele disse, ai de mim, eu vou morrer, é isso que é crer, é saber que tu está lascado, que Deus olha para você, e é só morte, a não ser que você se esconda, num escudo tão poderoso, como o Evangelho, a fé em Jesus Cristo, e quando você se esconde em Jesus, você não fica escondido, como Adão se escondeu, quando pecou, você fica totalmente revelado, mas em Cristo, todo o teu pecado, foi despejado em Cristo, e você, purificado, e totalmente, comparando com Gênesis, nu, e não se envergonhando mais, se apresenta diante de Deus, é se apropriar, se render a Jesus, dessas verdades do Evangelho, é colocar a confiança nele, na obra completa da cruz, não precisa de mais nada, a cruz é suficiente, reconhecendo, diante de Deus, a seguinte frase, que eu vou ler aqui, Deus, só um pecador perdido, e se o Senhor me mandar para o inferno, vai ser justo, é isso que é entender, e ter fé, não há mérito algum em mim, isso tem que, entrar no seu coração, de uma forma, que você não consegue dizer outra coisa, não adianta você ler isso aqui, igual estou lendo da boca para fora, não, não há mérito algum em mim, e se o Senhor, não tiver misericórdia de mim, por meio do sacrifício de Jesus, estou condenado pelos meus pecados, eu sei que é só por Jesus, perdoa-me, pois sou pecador, e aceita-me, se você conseguir falar isso aqui, de verdade, sem ser uma leitura mecânica, então você tem fé, o poder de Deus se manifestou na sua vida, talvez você esteja escutando aqui, o que eu estou falando, e está percebendo, cara, eu acho que eu não sou crente não, pode ser, a gente te ajuda, a gente te ajuda, tu não vai para o inferno não, isso é fé, é dessa forma, que esse poder é dado para a gente, mediante a fé, em Jesus Cristo, o terceiro e último ponto, justiça revelada pelo Evangelho, então, primeiro a gente viu, não me envergonhe do Evangelho, segundo nós vimos, que é o poder de Deus para a salvação, e por que que é o poder? Porque a humanidade está perdida, porque Deus salva pecadores pelo Evangelho, porque é a libertação do poder do pecado, e porque alcança todo aquele que crê, e por último, justiça revelada pelo Evangelho, o texto continua assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, no Evangelho querido, a justiça de Deus é revelada de fé em fé, é isso que está no texto, de fé do começo, fé ao final, não adianta um pouquinho de fé agora, e largar para lá, não adianta começar fazendo coisa, para depois acreditar, é fé no começo, durante, e até o final, com fé, se não for por esta fé salvadora, salvífica, não tem poder, para a salvação, e no Evangelho então, a justiça de Deus, ela vai se revelando pela fé, e isso não acontece, em nenhum outro lugar, somente, em nenhum outro conceito, somente no conceito, do que a gente está vendo aqui do Evangelho, se Deus é justo, então como pode salvar pecadores? presta atenção, porque se você for segundo a sua justiça, se eu estou lascado, se eu sou pecador, Deus me salvar é injusto, então Ele não pode me salvar, é isso aí mesmo, a princípio é isso, mas Deus, deu um jeito, não que fosse um plano B, sempre foi o plano dele, revelar, o seu amor, o seu caráter pleno, e também revelar a sua justiça, por isso que Paulo está falando, que a justiça de Deus, é revelada aqui, do princípio ao fim, de fé em fé, presta atenção nisso, a resposta para isso, como é que Deus pode salvar pecador, e permanecer justo? a resposta está no Evangelho, Deus nos enviou o seu filho, que assumiu, presta atenção, a nossa natureza, então Ele se tornou homem, foi o nosso representante, Adão nos representou para o pecado, lá no início, e Jesus agora nos representou, para fazer o que? para sofrer o castigo, que era o que? nosso, que Deus fez cair sobre ele, para não cair na gente, até aí a gente entendeu, mas ainda assim, como, que isso funciona? a justiça de Deus, então repara, é revelada na cruz, porque Ele, Deus, Ele está castigando o pecador, em Jesus, beleza, entendi, então Deus toma a justiça de Cristo, presta atenção agora, Ele castigou, castigou, o castigo que era para você, Ele colocou em Jesus, e Ele depois foi lá em Jesus, pegou a justiça de Jesus, e colocou em você, você entendeu a ideia? houve uma troca, o defeito foi despejado, e punido em Jesus, que estava em você, e a virtude foi retirada de Jesus, e aplicada em você, por isso Ele é justo, quando Ele pune, Ele satisfaz a sua justiça, ficou claro? Ele não deixou de punir, e quando então Ele aplica a virtude em você, de fato isso é justo, porque agora você está justificado, e Paulo vai falar muito, a gente vai ver muito sobre justificação, Ele olha para o pecador, mas não vê mais a condenação, porque Ele está vendo, Cristo, Ele está vendo, com a virtude de Cristo em você, o crente, tem que lutar, contra o pecado, todo dia, todo dia, o Espírito Santo vai capacitar, mas a Bíblia deixa claro o seguinte, se pecar, confesse o pecado, Ele é fé e o justo, para purificar de toda injustiça, você tem Cristo, agora o cara que não passou por este poder, meu amigo, Deus olha para ele e tem nojo, Deus fica irado, está irado, nós vamos ver a partir dos versos 18 em diante, o tamanho da ira de Deus, a gente vai só apanhar aqui, meu Deus, para depois ver coisas menos pesadas, mas é a carta de Romanos, isso porque o Paulo queria conquistar os Romanos, para poder ir para fazer missões, olha que interessante, só lapada, que vai ter, mas assim, que fique claro, que Ele começou, com a coisa mais importante, o poder de Deus para a salvação, o Evangelho, e é por isso, que a gente pode, é entender, aquilo que Ele vai falar, lá em Romanos 8,1, Ele fala assim, portanto agora, já não há condenação alguma, para os que estão em Cristo Jesus, e Paulo termina então, o versículo 17, citando uma passagem do Antigo Testamento, que eu já comentei, Abacuque, onde fica? Abacuque 2, versículo 4, que diz assim, o justo viverá pela fé, essa frase de Abacuque, mencionada nesse texto de Romanos, foi que também alcançou o coração de Martinho e Lutero, e gerou todo o movimento, já estava acontecendo, até 100 anos antes, de Martinho e Lutero, havia pré-reformadores, mas em Lutero, quando isso internalizou, entrou no coração de Lutero, a igreja, se posicionou, a igreja, os cristãos verdadeiros, se levantaram e falaram, nós não vamos mais, nos envolver com mentiras, disfarçadas de religião, porque o justo, viverá pela fé, ou seja, aquele que pela fé, foi tornado justo, viverá eternamente, e será salvo da condenação, você, foi tornado justo pela fé? Você entende isso? Você foi? Ou você não sabe? Se você foi, amém. Agora interessante que eu citei Martinho e Lutero, Martinho e Lutero já era padre, já era pregador do Evangelho, e ele teve uma conversão, depois de ter feito cursos e mais cursos, de teologia. Então quem, quem é você, quem somos nós para achar, que nós estamos bem garantidos, é importante a gente revisar a nossa fé, e ver se não está faltando alguma coisa, porque esses sistemas religiosos, eles nos convencem, a gente vai no piloto automático, e a pouco está lá dentro do batistério, deitando lá, todo mundo fazendo festa, mas o que é mais importante, todo mundo fazer festa, ou realmente ter uma festa no céu, porque um pecador se arrependeu, e você ir de fato para a verdadeira festa, no dia que você fechar os seus olhos aqui na terra. Então esteja vigilante, e checando, se a sua fé vem de Deus mesmo. O que a gente aprende? Pode passar com esse texto. Pode passar, isso, obrigado. Três coisas, e a gente termina. Creia em Jesus para o perdão dos pecados. Se você me ouviu na internet, ou aqui, e de repente, sendo crente ou não, não sabendo, melhor dizendo, sendo membro da igreja ou não, sendo da banda, sendo do grupo de arte, sendo da liderança da igreja, sendo do que for, se você me ouviu, e acha que talvez, essa fé você não tem, creia em Jesus para o perdão dos seus pecados. Talvez você esteja, sinceramente, buscando ser justo diante de Deus, e sente até no coração o peso dos seus pecados. Você fica triste, todo dia com seus pecados. Se sente culpado, tem medo até da morte. Talvez você esteja, realmente, temendo o dia do juízo, porque vai pegar para você. Você está achando isso terrível. Mas você ouviu aqui hoje, que Deus pode salvá-lo, mediante a obra de Jesus no Calvário. Se é hoje, que é o dia da sua salvação, então, entregue-se a Jesus hoje. Ah, mas eu já fui batizado. Ah, mas eu fui na classe da tia Cotinha. Eu desde criança, eu não sei. Mas se você nunca ouviu o Evangelho, como você está ouvindo hoje, provavelmente a tua salvação é hoje. Você pode crer em Cristo, hoje, e receber esse poder, que transforma e muda a sua vida. Tenha hoje a consciência, você, de que Deus se reconcilia comigo, com você, com qualquer um, mediante a fé, em Jesus. pelo poder infinito, inesgotável, indestrutível, perdão, do Evangelho. Segundo ponto, experimente o poder que muda suas ações. Talvez você diga para mim, pastor, eu entendi o Evangelho. Não, eu sou de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você é de Deus. Quem é de Deus, levanta a mão, para acordar. Glória a Deus. Glória para você. Talvez você já seja salvo, mas o seu cristianismo, se resume a, a ouvir sermões, ou nem ouvir. Só sentar no banco, e fingir que está ouvindo. E nem disfarçar. Sentar no banco, mexer no celular, e até dormir na minha cara. Ou na cara de qualquer um, que está pregando. Estou nem aí. Para mim é privilégio. Para mim é privilégio, ser desrespeitado. Porque esse desrespeito é com Jesus, não é comigo. Jesus disse que aqueles que perseguirem, injuriarem, a gente, por causa, do nome dele, nós somos então, bem-aventurados. Então, eu estou aqui feliz. Você está fazendo cagada? Desculpa o termo. Você está fazendo besteira? Está envergonhando Jesus na minha frente? Eu estou feliz com Jesus. Mas estou triste por você. O cristianismo, ele é mais do que isso. De, ah, tá, eu creio, tá, fui salvo. Não, 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 não. A salvação, ela é completa. A salvação é para você se comportar como crente. A salvação é para você deixar os seus velhos hábitos. A salvação é para você não apenas ser livre do destino de morte eterna. não, a salvação é para você viver uma vida abundante e viver expressando um caráter novo. Um caráter que é igual o de Jesus. Ah, eu fui salvo. Beleza, eu acredito. Mas você está sendo salvo do teu pecado de estimação? Todo dia está lá. E tu está só alimentando ele. Você foi salvo dos velhos hábitos? As pessoas nem perceberam a diferença antes de Jesus e depois? Saulo experimentou o poder do Evangelho quando era o pior dos perseguidores, o pior dos pecadores e se tornou o maior pregador, o maior defensor do Evangelho. Isso é contraste. Tem contraste na sua vida? do que era ruim e agora se tornou bom? O cristianismo é mais do que ser salvo do inferno, mas é poder para salvar você de todas as maneiras. Salvar você de um comportamento diferente, contrário, de um comportamento desobediente. Os irmãos sabem que fique registrado mais uma vez no vídeo. Eu estou numa busca pela obediência à palavra de Deus na minha vida e na vida da minha liderança. eu estou dando um prazo dois meses já era para ter encerrado mas eu dei mais dois meses no final eu vou ver se está tendo obediência porque não dá mais não. Temos bons líderes servindo ao Senhor mas temos outros que se fazem de surdos e se fazem de fantasmas desaparecem. Minha palavra para você que diz que é crente e eu acredito que você é veja em que áreas o poder de Deus está se manifestando na sua vida. O evangelho tem salvado você desses hábitos pecaminosos? Você está conseguindo vencer isso? se não está corre para Jesus e conversa com a gente e a gente vai te ajudar. O evangelho está te salvando da desobediência aos pais da teimosia da imoralidade sexual está te salvando? Da infidelidade da desonestidade o evangelho não foi dado somente para o perdão dos pecados mas também para que a gente não fizesse mais conseguisse não fazer mais. Se você falar para mim que não consegue parar meu amigo então o poder do evangelho não atingiu você ainda está sob efeito do poder do pecado você precisa do poder do evangelho terceiro e último ponto para a gente aprender hoje se você tem o evangelho está se santificando se afastando do pecado por que que tu não prega o evangelho? Por que quando a gente chama para fazer um evangelismo você dá um migué? Tu acha que eu não sei o que é migué? Tu acha que eu quero todo dia evangelizar? Tu acha que eu quero todo dia estar ali bonito é estar aqui pregando o microfone com telão com luz isso aqui que é bonito quero ver ali na chuva quero ver lá no túnel de Campo Grande igual aquele irmão lá que não morreu já né aquele irmão lá que era o convertei senhor Miguel quero ver tu ficar lá igual um maluco lá ai eu tenho vergonha estou tentando não ter vergonha até hoje já estou com 41 anos estou tentando já estou numa fase que eu já não estou nem ligando sabe quando você já está assim não está nem ligando dizem que quando a pessoa faz 60 anos que ela fica assim pô mas acho que eu já estou já não estou nem ligando mais entendeu? o que que vão pensar de mim? meu Deus o que que vão pensar de mim desde que eu nasci meu querido pregue o evangelho assim como o Paulo não teve vergonha não se envergonha se você é um cristão está vivendo num ambiente hostil escola trabalho faculdade porque é hostil porque ensina tudo de ruim e não vem me falar que ensina tudo de bom não só ensina porcaria e o que tem de bom ali foi porque cristãos cientistas desenvolveram que fique claro isso se você vive se você vive num ambiente desse seja no trabalho teu chefe te persegue porque você é cristão você se sente perseguido porque os seus coleguinhas não são crentes meu amigo o que que são seus coleguinhas prega o evangelho e continue sendo esquisitão não tem problema seja o esquisitão de Deus mas também não precisa ser tão esquisito pode ser menos também não precisa uma coisa não tem nada a ver com a outra entendeu eu sou o esquisitão de Deus o cara vai lá e surta não, não precisa também seja como Paulo não tenha vergonha da sua fé não se envergonhe do evangelho na frente dos seus colegas ele é o evangelho é como um leão você sabe o que significa isso? o evangelho tem poder imagina um leão poderoso um leão o evangelho tem poder tira ele da jaula solta esse leão da jaula e deixa ele fazer o trabalho abre a boca conta a má notícia e a boa notícia ou seja pregue o evangelho todo não fique preocupado se não vão te chamar para a festa fique na porta da festa porque você já tem o ingresso garantido na festa do céu o evangelho tem poder para salvar a vida das pessoas mais radicais inimigos não tem ah meu professor meu amigo teu professor o que? Paulo era o pior Jesus apareceu para salvar ele ele era tão ruim que foi Jesus que foi Paulo era o pior de todos por isso que Jesus foi os outros nem são tão ruins assim todos são pecadores mas nem é tão não precisa nem Jesus aparecer basta você pregar o evangelho você mesmo ali confie porque Jesus falou assim quando mandou fazer discípulos pregar o evangelho ele falou assim eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Jesus também disse que quem se envergonhar dele na terra ele vai se envergonhar dessa pessoa no céu melhor confiar que Jesus está com você e abrir a boca não tenha vergonha do evangelho não tenha vergonha de dizer no seu trabalho que você é cristão que você é filho de Deus não tenha vergonha de viver as consequências de ser como Jesus você já sabe quais são sofrimento e cruz e exaltação no último dia é isso aí tu está querendo o que? está querendo a molezinha agora? não é agora? desiste disso aceita o sofrimento abraça a cruz negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga Jesus não se vergonhe daquele que na cruz do calvário deu a própria vida em favor da sua sinta-se devedor igual Paulo na semana passada ele se sentia devedor porque não merecia o que recebeu o que recebeu você também sinta-se devedor eu também não tenha vergonha ao contrário você pode dizer com humildade sou grato a Deus por ser cristão sou grato a Deus pelo privilégio que ele me deu de experimentar esse poder tu quer poder? evangelho concluindo o nosso sermão nós hoje podemos adorar a Deus porque ele quis salvar pecadores podemos louvar o nome do Senhor porque o seu poder se revela numa mensagem tão poderosa como a mensagem do evangelho do seu filho ele foi pendurado na cruz morto ressuscitado por nossos pecados por isso você e eu podemos louvar o nome dele porque ele quis salvar a gente ele não precisava da gente e nos deu o privilégio de conhecer essa mensagem pessoas morreram sangue foi derramado não apenas o de Jesus que inaugurou toda essa história mas depois outros imitaram Jesus e derramaram seu sangue para que a palavra de Deus a Bíblia a mensagem chegasse até você seja grato a Deus porque alguém sofreu muitos sofreram para que você tivesse isso aqui celular molezinha para você aqui tem gente lá do outro lado do mundo que não tem essa facilidade e tem gente morrendo para que a mensagem chegue lá portanto queridos vivamos para a glória de Deus que nos entreguemos a Deus com a seguinte oração ó Senhor que poderei te dar de que forma poderei te retribuir pela manifestação do Evangelho que é o teu poder em minha vida você consegue orar assim? toma Senhor a minha vida usa-me onde quer que eu esteja que eu seja um enviado do Senhor um emissário da cruz um proclamador desse Evangelho sabendo que ele é o poder de Deus e que ninguém pode deter amém? vou terminar assim se você fizer isso aí a gente pode dizer assim a vitória é tua em nome de Jesus porque a vitória é de Jesus amém? vamos ficar de pé vamos encerrar o nosso culto amém? Obrigado.